Fala molecadinha Beleza molecote Tem uns parceiros nossos aí fazendo um evento aí, um encontro Porque tem um brotherzinho aí que tá doente, tá ligado? Pra apunsear, ele quer fazer um encontro pra dar força pro moleque Ele tá chamando os motovlog da capital aí Colocou a gente no WhatsApp aí, vamos lá dessa força Vamos lá pro famoso varandão, compadre Vamos lá pra praticar grau Se liga, mané Já é pra estar lá sete horas Já é sete e dezessete Estamos um pouquinho atrasados Mas é isso aí Tem uns caras treinando ali já Tem nem peda que sobe mais É por aqui né, tem um rastro aqui né Ah moleque Chega só os monstros aí Chega moleque Chega moleque Chega moleque Que coisa sobe Oh, oi Mas, oi Mas, oi e aí 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 e vamos aprender que dá um grauzinho aqui vamos eu não sei dar grau não né mas vamos ver se nós aprende e aí e aí e aí e aí e aí e aí o ó e aí e aí a hã é e aí e você dudas vai dar o medo caralho negrar não e Gary Guerdas Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? O que é isso, cachorro? Ai, papai! É, cor de doido aqui, viu, mano? Não erra mal não, né? Isso é doido, meu irmão! Olha aí, cachorro, mano! Já deu bom aqui, né? Fazer o vídeo da intro levantando no grau. O cara é louco, cachorro! Leandro Martins, do Motovlog. Aí, mande-me, né? A ganhão, viu? Apavorando nas ruas de Fortaleza! Os caras são loucos! Olha aí, becos e vielas, velho! Está que nem São Paulo aqui, é! Os caras só querem andar aí, becos e vielas! Olha aí! Deu só uma volta num quarteirão! Aí, Dedé! Um EXJ aqui, Dedé! Bota o táxi! Só um louco aí, viu, mano? Tu é doido, mano! Nunca mais! Olha os cachorros! Viu, maluco aí? Pode ir na festa! Aí! Olha o palo aí, dois! A polícia, os caras estão no grau, né? Empeite a viatura! Esses caras são doidas! Os caras são doidas! Os caras são doidas! E é isso aí, galerinha! Não esquece de deixar aquele like, beleza? Pra fortalecer! Pra fortalecer! Pra fortalecer! Se você não é inscrito no canal, se inscreva! É isso aí! Temos um vídeo misturado! Vídeo raiz! Raiz mesmo! Os caras apavorando nas ruas de Fortaleza! À noite! O Leandro morava por aqui! O Leandro morava por aqui, o Leandro! Apavorando! Indo fazer uma surpresa pra um molequinhozinho ali que tá começando aniversário hoje! Tem de fato! João, não fazia-nos! Tem de fato! Tem de fato! O Leandro morava por aqui! Tem de fato! Tem de fato! Tchau, tchau. Seis horas e meia depois. Vamos embora, né, moleque? Vamos embora, né? Vamos embora, né? Aê! Tu é louco, cachorro! É qualidade, hein? É qualidade! Tchau! 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 Obrigado.